. 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 Não olhe mais pra trás, olha a sombra, olha a sombra, olha a sombra, nossa, o pessoal do ZT velho, filetezinho do Nair no sofá velho, quebra aquele ET mano, caralho velho, covado e tudo, ninguém quer, mano, 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 tô de cara velho, olha aqui, eu não consigo parar de pensar, mano, vou chegar em casa e gravar um outro de madrugada no Cagasco, caralho, sem dormir, sem nada velho, tá foda, com aquela legião velho, olha as águas, mano, mas que ficou um sonho de barriga dentro da banheira, né velho, do nada ele levanta de borrada, e o filme deu pé, deu pé, o filme deu pé, Seu gente rachado pra caralho, nossa, esse seria um filme de terror, velho, mais engraçado que a gente já viu, olha de incrível, eu tomei, eu tomei, graça tu eu, que que eu pô Pega a tua mão, porra, bota a mão, velho. Aê, mano. Nossa, mano. Caralho, filho. Não confiou. Eu quero ver quando ele ia chegar na passarela, velho. Nossa, mano. Esse filme vai até depois da passarela, então. Esse vídeo vai até depois da passarela. Passarela é sinistra, né? É, é, cara. Nossa, ano do céu, ó. Vixi, meu caralho. Esse crash é desgraçado, velho. Mas ele é bom pra caralho, velho. Destrói seu olho. Eu fiquei tipo umas duas horas com o Ligue 1 lá dentro do Cine. A moral, foda-se. Desperdizinho. Nossa, mano. Oh, velho. Tô achando que é aqui só na frente, velho. Cadê, velho? Oh, lá na árvore, lá, ó. Parece que tem alguém lá, velho. Cadê? Aponta isso. Lá na árvore, lá, ó. Eu não tô vendo ninguém, velho. Oh, tem uma plaquinha lá na frente. Aí tem uma árvore. Parece que lá na frente tem alguém, ó. Lá do poste. Ah, mano. Esse flash me cegou, velho. Na moral. Se tiver alguém, velho. É tipo assim. Esse vídeo tem a intenção de ser ido pra internet. Se não for, é porque a gente se fodeu. A quente brotou? A quente bolo. Pra caralho. Olha, nossa. Eu só ia morrer, velho. Não, velho. Tem que olhar, velho. Tem que olhar rápido. Descara me torta. Nossa, nossa. É, você viu? Nossa. Olha, que mocinho de porra. Olha, cheio. Aí, do meu lado. Eu quero, velho. Olha lá pra lá. Cuidado, velho. Nossa. É, muito louco. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Olha aí, eu não meto esses dragões nem fudindo. Só sem me pagar. Só sem me pagar. Pra ver outro filme, né? É, pode crer. Nossa, mano. Mano, eu tô de pé com a legião, velho. Eu falei isso umas 20 vezes e já mais foda-se. Tem uma legião louca de uns cordão tabuloso. Amaraço. Se tiver um 5 vai ser foda. Mas vê pelo menos o 1, velho. Se você for ver o 4. E vê o 2. Viu o 3, cara. Vê todos num dia só. Não é muita coisa, não. Ó. Cheirão de churrasco. Uma larica, né? Ó. Tá tranquilo. 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 Mano, não quero nem me ver quando eu for dormir, sério. Tô passando as imagens na minha cabeça. Mano, como é que eu faço pra mim não ir pra festa, velho? Que desculpa que eu dou? Mano, fala que... Vamos ver se essa doidinha vai. Foda que eu vou ter gastadinho. Foda que você vai pôr uma festa de família, velho. Que bom. Foda uma festa de família lá, eu não vou poder ir, pronto. Nada que eu vou ter gastadinha se a minha... É que tem aquela força, velho. Eu gosto de você. Sabe quem é você, né? Eu gosto de você, velho. Só isso, velho. Nunca vou te crer. Agora é a hora, velho. Agora já passa. Olha essa rua, velho. Foda esse aqui, velho. Cê é doido, velho. Tá fingindo andar, velho. Tá mais no escuro. Nem rola. Rola não, velho, rola não. O kit festa é um pouquinho. Pode crer. Nossa, ele brotou uns outros aqui. A gente vê esses daqui não, velho. Mas esses daqui são todos bagulhados. Bagulhados, velho. Sim. Pode crer. Pode crer. Nossa, olha o relâmpago. Que Deus! Eu não lembro. Relâmpago. Oh, mano. Vai devagar, cara. Olha que doido. Oh, parece igual um filme, velho. Os maus pedros, senhor. Esse filme é o pé, velho. Olha pra trás, velho. Olha pra trás. Sobe de costas, velho. Ai, mano. Ah, brincade! Pode crer. Eu só pra brincar. Brincar não pode. Vai ter por causa de brinca da merda. Oh, tu não é pra ensar quente aqui. Mano, descansar um pouquinho aqui. Quer que eu pegue? Não, relaxa. Olha isso. Olha o lugar que a gente tá, velho. Deixa eu filmar. Relaxa, mano. Olha isso, velho. O maior. Sabe o que é da hora de fazer de cima do viaduto? O que? Eu tô quase caindo no seu ar aqui, velho. Quase que caia, velho. A gente cai, velho. Você cai aqui, fodeu, velho. Vamos tentar cuspir num carro, velho. Espera aí, espera aí, espera aí. Tem que contar os segundos, cara. Isso é física. Pura física, e o atleta com um ar Atleta com um ar, que bacana É, pode crer Olha o eco Uou, uou O nome descendo aí Vai andando ainda Não, não mora Vai andando, senhor Olha que escuridão, mano Vambora, velho Ai, senhor Sai correndo pra frente, velho Corre pra frente agora Não, mas você tem que... Você corre pra frente, pô Não, pra minha frente, caralho Por quê, velho? Que doido, não, faz de novo, cara Vem correr Tem que tá mexendo a câmera Caralho Caralho Olha pra trás aí, velho É sério, a gente não tá zoando não, velho É sério, velho Agora eu tinha que jogar daqui, velho Olha que eu olhei, velho Ô, mano, ela tava no quarto da menina Ela tava com o poder De ligar o carro E fechar as portas, velho Como assim? Vai fechar lá a porta Ô, mano Você escutaria algum barulho de noite, velho Não levanta, velho Então vai pra rua, velho Não fica dentro de casa, velho Nossa Não, o que que saiu no carro, velho? O que que saiu no carro? Porque não foi o pai O pai tava lá E tava na casinha Puxado Tipo assim, ela tirou o pai do carro Aí ela acelerou com o carro Com os poderes dela, velho Tipo, não tinha ninguém no carro, velho Não, tipo, o pai saiu E eu na casa em frente E a menina foi pra outra Pra casa dela É, aí na hora que o pai chegou lá E ela matou todo mundo Aí na hora que ela saiu de casa O carro saiu, velho Pra ela pensar que tipo Porra, meu pai filha da puta Não sei o que Ou então foi moleque É, Robby Ô, mano Vai mudar seu celular aí, velho Mano, é pra vontade Ai, ai Só acho que é assim, velho Filma aí, cara Não pode filmar você não, velho Calma, velho Eu vou filmar todo mundo, velho Por que que eu não posso me filmar, velho? Por que que eu não posso me filmar? Só você Eu tava ajeitando, velho Olha o hangar, velho Que doido, velho Será que aqui vai virar um botecão muito louco, velho? Olha que doido Olha lá o hangar, velho Hangar, deck, build Caralho Caralho, mano Tem que ter pra ir pra trás, velho Não esquece Tô cansado, velho Mal viagem, mano Caralho Nossa Nós vamos filmar até chegar lá Pode crer Vamos embora, diga É um bacon ainda, velho Que be... ah, é, velho Ó Nós vamos pra... pra trás? Sei lá Tinha sexta, velho Vai tá no bico, tá chovando ou tá na faixa? Não, deixa eu barrar aqui Barato é muito louco, velho Resistente a radiação, velho Filma aí Foda de bosta Gota de bosta É pior, né? Nossa, não tem nada, não Vamos sentar aqui Ó o caminho periculoso Tá na frente, ó o banquinho escuro ali Fica chifrando também A gente tem uma lanterna Nossa, a gente sentar de costas Vai ser uma merda Ah, não vou, vou Fiquei muito de costas Vou sentar, velho Tá com medo? Não, velho Não, sim Talvez Tá, é Joga Se aparecer alguém ali atrás Vocês grifem Você liga pra minha mãe Mano, velho, que cabu Se eu tiver minha blusa Eu vou ficar no free desgraçado Fica não, velho Eu tô sem blusa Que legião, velho Que legião A gente chama Paranormal A GV4 The Legend É Será que vai ter um 5, velho? Ah, velho Se quiser vai ser foda, mano Se tiver vendendo É igual fazenda Igual hoje foi a estreia É Tinha pouca gente Só que pegou mais tarde, né, velho Mas pegou mais tudo, velho Mas pegou de 6 e de pouca Teve dor Teve 3 horários antes, velho Nossa, que foda Teve 3 horários antes Mano, na moral mesmo Ah, velho, assiste É da hora De boa Tá legal, cara Vambora Vambora Ah, meu filho vai ser rando Ah, meu filho vai ser quente Pode crê Pode o quê? Bota o ferro Bota o ferro Tô vendo, cara Tô vendo, cara Ah Nossa Eu vou falar de fumar no Bacon Porque Tô dando meu braço já Você quer que eu filme? Não Porque o Bacon vai ficar Que você filme Ou não Ou não Foda o que a gente brota Correta Nossa, mano Ah, velho Que a gente tá ligadinho E olha pra frente da legião Tipo, desliga a câmera E Esses vídeos não foram postados Até sábado que vem, mano Você pode saber Que aqui a gente foi lá em casa Na casa do Milk E aí, já era Já era Já era Já era Namoriu-se Namorar um memo Vamos tentar entrar de novo Que tão cabelo Tamo chegando, cara Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Foi o braço, né? Eu acho Chovendo é legal, não A gente vai dar uma pausa E cair no Bacon Já voltamos Pode crer Pode crer Tamo de volta Tamo no Bacon Bacon, bacon, bacon Essa luz é da hora agora Olha a sombra, mano Olha pra frente, mano Olha pro lado não, velho E pra trás, né? É, velho Nem vai pra trás Se eu já pra trás Se eu já pra frente A gente brota do nada Mas aí Ninguém tá olhando pra trás Ninguém tá olhando pra trás Agora, velho Mas vai esconder o negócio Vê, o cidadão do Ricardo Não é virgens? É Virgenzinhas Só pra salinhas Só pra salinhas Tá, vou deixar os dois Facebook aqui embaixo Pode crer Queria só dizer Que é isso aí, galera Estamos caminhando E cantando E seguindo a canção Vê a atividade paranormal 4 É isso aí Adicionem os favoritos Compartilhem Gostei Gostei Adicionem em mim No Facebook E é isso aí, galerinha Eu também Meu é dede Pode crer Entra no meu canal Ficando famoso Isso aí Falou, galera A atividade paranormal Do caralho Do caralho Do cagaço Mas nós sobrevivemos Até agora Falou Tá Tá Até agora Pisces 30 30 21 21 Obrigado.